E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma treliça, uma treliça para uma tenda, tá? Uma tenda de 11 metros, então aqui tem uma treliça de 5 metros e meio e vai ser emendada em outra, tá? Então olha só, estou usando aqui o tubo de 50 por 30, na chapa 20 mesmo vai ser uma tenda leve Olha só o resultado da treliça, é muito top, vou apenas esmerilhar aqui e já vai estar pronto, inscreva-se no canal!